Bem-vindos a mais um programa Filosofia para Todos, aqui direto da rádio Vibe Mundial 95,7 FM e também no canal do YouTube da rádio e no canal do Conhecimentos da Humanidade. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa, mais uma sexta-feira aqui na rádio. Você que está vendo aí no canal deve estar vendo na sexta ou em outro dia. O importante é que estamos chegando no fim do ano e mais do que eu falar de um fim do ano, quero trazer um assunto aqui pelo VES da Filosofia que pode te ajudar nessas mudanças de ano. Antes disso, nos dias 7 e 8 de janeiro de 2023, terá o Bazar Místico em Santos, lá no Blue Med, lá na Ponta da Praia, para quem é da Baixada Santista, em frente ali a Balsa, o Mercado de Peixe. Eu estarei lá, vou palestrar lá nesse evento, ainda vai sair essa agenda, então fica ligado no canal, fica ligado aqui na rádio para saber se eu vou palestrar no sábado e no domingo ou no domingo, mas estão todos convidados. É um bazar muito bacana e é uma forma aí do pessoal da Baixada Santista ter ali um contato com esse mundo aqui que às vezes acontece só em São Paulo e a Baixada Santista gosta tanto disso. Então estaremos lá no dia 7 ou 8 de janeiro, mas o bazar estará acontecendo nos dois dias, combinado? Vamos lá, vamos começar a filosofar aqui, gente. A gente está chegando no final de um ano e a gente tem alguns prognósticos aí para 2023, então se você está vendo esse vídeo já em 2023, espero que, será que eu vou fazer alguma previsão aqui? Calma. A gente tem alguns prognósticos para 2023 e todo ano, quando ele vai mudar, a gente fica pensando como é que vai ser o meu ano que vem? O que eu quero fazer de diferente? É muito engraçado que quando chega nessa época de fim de ano, a gente começa a olhar e falar assim, caramba, eu queria tanto esse ano ter aprendido a tocar piano, ido para a academia, ido fazer uma viagem, e aí a gente começa a ver o ano acabando, e a gente se dá conta que ele vai terminar, e que a gente não fez várias coisas que a gente poderia ter feito. E aí automaticamente a gente começa a planejar o nosso próximo ano, planejar o nosso próximo ano, essas próximas aventuras, vamos dizer assim. Então, ah, esse ano não deu tempo, e agora também no fim do ano, dezembro, essa correria, um monte de coisa acontecendo, não vou fazer nada agora, mas em janeiro eu vou lá, e eu vou me matricular na academia, vou me matricular no piano, vou fazer alguma coisa que eu queira. E aí a gente fica esperando esses momentos para fazer alguma coisa que a gente quer. E por que isso acontece? Vamos tentar entender esse movimento. Nós, seres humanos, começamos lá na nossa ancestralidade, a nos organizarmos enquanto sociedade. O que nos ajudou? A comunicação, a cooperação, viver em sociedade foi um grande ganho para nós humanos. E nós começamos a criar regras dentro da sociedade, e dentro dessas regras a gente começou a criar rotinas. O que são essas rotinas, gente? São espécies de pequenos rituais que a gente cria todo dia. Talvez o maior ritual que a gente faça seja acordar, fazer ali a sua higiene pessoal, trabalha, almoça, trabalha, volta para casa, ou se você já está em casa, para ali o seu trabalho, vai jantar, ficar ali um pouco com a sua família, ver um filme, ver alguma coisa, e dormir. Talvez esse seja o padrão ritualístico que nós humanos mais repetimos nos tempos modernos. Mas percebe que isso, por mais que a gente chame de rotina, é um ritual. Um ritual no sentido de que ele tem um começo, um meio e um fim. E principalmente é algo que a gente vai criando um hábito dentro da nossa rotina, que ele vai ficando aquela coisa, ah, eu já acordo sozinho, está a hora da manhã, meu corpo já desperta sozinho. Ah, eu almoço ali sempre aquele horário, eu sempre vou para casa, está o horário, eu sempre ponho ali tal coisa para ver, sei lá, de quarta-feira é o meu dia de ver futebol. A gente tem os nossos rituais. E aí, isso é uma forma que a gente encontra de organizar o nosso dia dentro de uma lógica e também dentro de uma economia de energia. Para que a gente economize um pouco a nossa energia, para que a gente não precise ficar criando métodos e processos novos. Então, a gente cria esses rituais. Só que esses rituais, como esse exemplo que eu dei do dia, eles podem ser expandidos para, por exemplo, um ritual de um ano. Então, olha que maluquice que é a nossa cabeça. Quando passa do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, pensando friamente, não muda nada. É só mais um dia numa convenção de um calendário que a gente segue. Mas se você for dormir cedo naquele dia, e acordar cedo no outro dia, é só mais um dia normal. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que tem uma festa de passagem de ano, uma comemoração, uma esperança de um ano novo. E aí a gente começa janeiro cheio de esperanças, cheio de promessas feitas para nós mesmos. E o que acontece durante o ano? O tempo vai ficando curto para essas coisas. Outras coisas vão aparecendo na frente, outras urgências vão atropelando a nossa vida, tomando o nosso tempo. Então, os rituais são importantes. Mas talvez a gente possa pensar um pouco fora da caixa. Porque, olha só, para nós aqui no Brasil, vai começar agora o verão, nesse período de Natal, Ano Novo, né? Então, nós estamos bem no comecinho do verão. É uma época de calor, é uma época que o sol dura mais tempo, no céu, as noites se escurecem mais tarde. Então, é um momento que, naturalmente, biologicamente, nós nos sentimos mais dispostos. E nos sentimos mais alegres, mais felizes. Isso é natural. Não é todo mundo, mas a maior parte da biologia humana, ela funcionar dessa forma. Então, também é natural que, nesse período, além do início do verão, que tem esse ano novo, a gente faça promessas, a gente vá atrás de crenças que a gente tem para um mundo melhor, para um ano melhor. E aí, aqui entra, talvez, uma lição do estoicismo, que é uma linha de filosofia que a gente já falou bastante aqui. O que o estoicismo fala, nesse sentido que eu quero trazer aqui? Que a gente pode controlar aspectos da nossa vida, e tem outros que a gente não pode controlar. Então, quando a gente ritualiza um ano inteiro, entendendo que janeiro é o começo, são as novas esperanças, são todas as possibilidades do que eu posso realizar naquele ano, e dezembro é o fim de um ciclo, e que normalmente em dezembro eu já não faço nenhuma promessa porque está acabando, vou deixar para fazer logo ali na frente, eu posso aprender a quebrar um pouco esses ciclos também, quebrar um pouco essa padronização. Eu não preciso em janeiro começar a fazer um monte de coisa. Não sei se vocês sabem, mas normalmente, em muitos lugares em janeiro, principalmente cursos, essas coisas, as pessoas que são donas desses cursos recebem uma demanda gigantesca de pessoas querendo fazer curso. Porque são aquelas promessas de ano novo, ah, passou ano novo, vou me matricular em tal coisa. E aí o que acontece? Como tudo no mercado, quando você tem muita demanda, o preço tende a aumentar ou se manter. Quando passa essa demanda de começo de ano, ali em fevereiro, pós-carnaval principalmente, principalmente para a gente aqui no Brasil, gente que adora ter o nosso ano novo, mais ou menos ali entre o dia 31 de janeiro e o carnaval, quando passa, naturalmente essa procura dessas promessas diminui. E aí começam a aparecer algumas promoções de curso, algumas coisas. Percebe como as coisas se comportam de maneira cíclica? E se você aprende a ler os ciclos, você aprende a ter uma vida mais sobre o seu controle do que sobre o controle externo. Então, observar os seus ciclos, suas rotinas, tenha um respeito por eles, mas aprender a quebrá-los também, quando aquilo vai te trazer um benefício, vai te trazer um ganho, é muito importante. Talvez se você chegar agora numa escola de inglês, você quer fazer um inglês, chegar agora numa escola de inglês, falar assim, eu quero me matricular para o ano que vem, mas eu quero um desconto, esse fim de ano, como as pessoas não estão pensando em fazer isso, talvez você tenha esse desconto, que talvez em janeiro você não tenha, porque aí a procura está sendo muito grande. O que eu quero trazer com isso? Que nós, seres humanos, temos essa mania de ritualizar as coisas. E aí falando sobre o estoicismo, trazendo ele de volta, como eu estava falando, existem coisas que a gente pode controlar e coisas que a gente não pode controlar. As estações, a gente não controla, elas vão acontecendo independente da gente. Então, a gente sabe que no meio do ano que vem vai ter um inverno. Agora, o que a gente consegue controlar? Eu dei um exemplo, vou lá e antecipo algo que eu quero fazer para o ano que vem, para conseguir um desconto, conseguir um preço melhor. Posso até combinar ali com a escola de inglês, vou começar em janeiro, não vou começar agora, mas já me dá o desconto que eu vou fechar agora, vou pagar adiantado. E aí, poxa, dá para negociar um desconto. O que os estoicos, então, falam com relação a isso? Que as pessoas que estão no controle das suas próprias vidas, que prestam atenção naquilo que é uma variável controlável, ou seja, escolher a hora que você come, escolher a hora que você dorme, escolher a conta que você vai pagar, o quanto você vai guardar de dinheiro, se você puder guardar dinheiro. Escolher essas coisas que estão sob seu controle são muito importantes para que você, filosoficamente, entenda que quem tem o controle da sua vida é você, não os outros. Isso independente das variáveis incontroláveis, que são aquelas coisas que a gente não controla, se vai chover, se não vai chover, se alguém vai começar uma guerra em outro país, ou não vai. Agora, quando a gente controla aquilo que está sobre a nossa mão, e a gente entende isso, a gente passa a se responsabilizar pelas nossas ações e isso traz uma liberdade. Liberdade essa que pode nos libertar dessas rodas de rotina e de ritual que a gente cria e que muitas vezes colocam a gente numa zona de... Eu não vou nem chamar de zona de conforto, mas numa zona de inconsciência. A gente passa tanto tempo fazendo aquilo e repetindo aqueles processos, ritualizando a nossa vida só daquele jeito, que a gente se torna inconsciente do mundo ao nosso redor. Vou pegar um exemplo para vocês. Vou pegar uma pessoa que está aí ouvindo a gente no trânsito ou alguém que dirige. Quantas vezes você não estava dirigindo e você não estava nem pensando no caminho que você estava fazendo? Sabe aqueles caminhos que a gente sempre faz? Entre o trabalho e a nossa casa, entre a nossa casa e a casa da nossa mãe, entre a casa dos nossos filhos, aquele caminho que a gente sempre faz de carro. O nosso cérebro, ele tende a economizar energia com essas coisas para não ter que reaprender os mesmos processos. Só que quando a gente faz isso, também, a gente começa a atrofiar a nossa consciência, atrofiar essa capacidade cognitiva. Porque a gente para de perceber o mundo ao nosso redor. Aquilo entra no processo de rotina que não faz com que o nosso cérebro se treine a perceber coisas diferentes. Talvez você faça esse caminho, esteja fazendo esse mesmo caminho já há semanas e não percebeu que alguma coisa que tinha ali fechou e abriu uma coisa nova no lugar. Ou talvez você não pense em pegar um caminho diferente para conhecer um outro lado do seu bairro que talvez você não conheça. percebe que o ritual ele serve para nos trazer esse conforto de energia a não ser gasta mas ao mesmo tempo ele atrofia, ele nos coloca numa inconsciência. Essa pessoa que está sempre fazendo o mesmo trajeto e já está no automático nem lembra pelo caminho que passou ela está inconsciente de aspectos da vida dela. Talvez a gente ficasse louco se a gente tentasse ficar consciente de tudo o tempo todo. mas eu faço um desafio aqui e peço para vocês fazer esse exercício de tentar quebrar um pouco esses ritmos esses rituais que a gente cria na nossa vida no nosso ano no nosso dia na nossa semana escolhe um período de tempo analisa o que você está fazendo e começa a criar rupturas com relação a isso. Vou dar um exemplo. Quinta-feira vou pegar quarta-feira quarta-feira você vai lá acorda cedo toma seu café da manhã escova seus dentes toma seu banho vai para o trabalho almoça lá com seus amigos de trabalho trabalha à tarde chega em casa lá com sua família seus filhos janta vai lá seus filhos para o celular ver alguma coisa sua mulher não sei aonde e aí fica aquela coisa igual a todo dia. Mas aí pega uma quarta-feira por exemplo chega em casa fala assim pessoal vamos comer aqui rapidinho que hoje nós vamos ao cinema hoje o cinema é mais barato quarta-feira vamos ao cinema cara você vai de alguma de alguma forma trazer uma ruptura para aquele ritual para aquela rotina vai fazer com que com que você e as pessoas ao seu redor se tornem mais alertas mais atentas porque elas não estavam esperando por aquilo de repente você chega ai estou com preguiça não sei o que não vamos já comprei os ingressos vamos lá nós vamos ver aquele filme que todo mundo queria ver e vai todo mundo para o cinema parece uma coisa boba parece uma coisa simples mas gente o fato da gente treinar nossa mente para uma ruptura dessas rotinas e desses rituais em que a gente se fecha é um dos grandes segredos para a gente se tornar mais consciente do nosso dia a dia para nós nos tornarmos seres humanos mais conscientes e seres humanos que realmente pensam fora da caixa é muito comum no meio espiritual ver todo mundo que é espiritualista e tudo achar que vive fora da caixa que vive que tem uma mente liberta que está fora da matrix que enxerga verdades que os outros não enxergam e ao longo de muitos anos nesse meio eu enxerguei vários casos de pessoas que se achavam desse jeito mas que no fundo não eram estavam presas em rotinas só que em vez de ter uma rotina profissional tinha uma rotina espiritual os mesmos rituais as mesmas ideias as mesmas os mesmos conceitos cristalizados não conseguia pensar diferente não conseguia olhar estudar coisas além daquilo mas achava que era uma pessoa desperta então essa reflexão ela vale em todos os níveis ela vale no nosso nível físico de mudar a rotina diária ela vale no nosso nível emocional de nos permitirmos sentir coisas diferentes emoções diferentes e sair daquela mesmice de emoções que vai nos anestesiando dia após dia fazendo com que a gente não sinta mais emoções não sinta prazer na vida não consiga ver graça na vida e aí isso é meio caminho para entrar numa depressão por exemplo uma ruptura mental de ideias novas de ouvir pessoas com ideias diferentes de aprender a ouvir mais do que falar tem um uma um ditado que diz né Deus te fez com dois ouvidos e uma boca então ouça mais do que fale é muito importante a gente aprender a ouvir as ideias dos outros uma ruptura uma ideia diferente que pode te trazer uma visão diferente de mundo não é isso que a gente tenta trazer aqui no canal aqui na rádio essa ruptura de ideias essa reflexão que a filosofia traz para que você quebre os seus paradigmas de mundo e que você pense por si só e aí sim uma mente liberta que pensa por si só que consegue quebrar uma rotina e por fim uma ruptura espiritual que é uma ruptura de fé de ter a fé em si mesmo de acreditar em si e mais do que acreditar em si que essa fé não seja algo que te enraíza que te aprisione mas que essa fé seja algo que te liberte porque a fé ela é o caminho da crença no divino independente do divino se manifestar ou não e esse divino essa fé é uma coisa íntima devocional da pessoa ela tem que ser aberta ela tem que ser livre porque a conexão espiritual é um processo íntimo daquele ser com o divino e se está uma pessoa rotinizada ritualizada dentro só de uma religião só de uma crença só de uma coisa ela sempre vai ser aquilo aí vai no ritual religioso lá da religião e vira chato as coisas são muito parecidas as falas são muito parecidas a crença é muito limitante porque ela só se baseia numa crença única num livro num profeta num guru caramba o nosso mundo ele é tão diverso com seres humanos tão inteligentes com filosofias tão diferentes com religiões diferentes será que essa potencialidade de diversidade que a gente tem no mundo não é um sinal pra nós de que nós não somos seres humanos unidimensionais que só podemos acreditar em uma coisa em um jeito de fazer a coisa em um jeito de ritualizar em um jeito de criar uma rotina sobre aquela coisa olha quanta coisa tem no mundo olha quantos países pra conhecer olha quantas culturas pra conhecer olha quantas religiões diferentes olha quantos sábios dentro de linhas de religiosas e filosóficas diferentes caramba eu vou me prender só a uma coisa eu vou me prender só a essa ideia de que tudo que eu tenho que fazer tem que ser no fim do ano ou quer dizer no sentido de eu não vou fazer agora porque agora em natal e ano novo é correria eu vou comer um monte eu vou estar com a família mas em janeiro eu começo uma vida nova e aí tá tão cheio de coisas pra fazer tão cheio de vontades pra fazer que faz uma lista de um monte de coisa pra fazer a partir do ano que vem e aí não consegue fazer tudo e aí isso vai causando um movimento de desistência de apatia então muda a sua vida um pouquinho de cada vez reage faz essa ruptura das suas rotinas um pouquinho de cada vez começa janeiro fazendo uma promessa pra você cumprir essa promessa e fala caramba eu cumpri agora eu vou fazer outra e outra e vai cumprindo e vai cumprindo é muito importante a gente entender os nossos limites respeitar o nosso tempo o nosso espaço a nossa disposição física pra que nós possamos ir cumprindo cada uma das coisas que a gente vai se programar pra fazer e cada coisa dessa que você se compromete e faz é uma ruptura a mais na sua rotina é algo diferente em um determinado momento da minha vida e no meio da pandemia eu resolvi quebrar minha rotina e fui aprender a tocar um instrumento musical isso quebrou minha rotina me fez ver o mundo de uma maneira diferente uma maneira mais musical uma maneira em que eu preciso aprender uma coordenação motora em que eu preciso aprender ouvir música em que eu preciso aprender uma musicalidade é uma experiência nova pra minha vida uma viagem pra um país que eu nunca fui uma experiência nova pra minha vida como eu tive no Egito faz pouco tempo essas coisas nos fazem sair dessas rotinas que nos tornam seres humanos apáticos e sem energia essas coisas fazem com que nós nos reenergizamos com que nós percebemos percebamos que nós temos um grande potencial de aprendizado constante e que isso é inerente do ser humano e que a nosso maior combustível é a curiosidade e depois a aplicação dela na criatividade é a criatividade é a criatividade que move o mundo e a curiosidade que faz com que a gente conheça as coisas então seja curioso pergunte quando não sabe algo sempre com respeito seja criativo com aquilo que você aprenda se permita fazer coisas diferentes sair um pouco daquele lugar que parece que ou alguém te colocou ou a sociedade te colocou ou você se colocou permita-se fazer alguma coisa diferente permita-se ter contato com pessoas diferentes com experiências diferentes com culturas diferentes com vontades que você tem diferentes hoje o mundo tem acesso a muita coisa a muita informação você ah eu não tenho dinheiro pra fazer um curso XYZ que eu queria fazer gente hoje tem um monte de curso gratuito a gente querendo e procurando a gente consegue então pensa no seu fim de ano pensa nesses momentos de natal de ano novo que são momentos que a gente criou pra ritualizar uma passagem e ok e é legal e é importante marcar ritualizar essas passagens é importante ter o ano novo é importante ter o início de uma nova possibilidade isso traz esperança pra nossa mente humana mas por que não todo momento da sua vida que você não tá bem não tá com uma energia bacana tá cansado tá com a cabeça cheia tá apático por que não criar o seu próprio ritual de ano novo naquele momento por que não se reinventar por que não se reencher de esperanças por algo melhor por que não aprender a dar um passo de cada vez pra que você possa criar a sua a sua estrada de tijolos amarelos pra chegar onde você quer um pouquinho de cada vez gente a gente não precisa de grandes objetivos vamos começar devagar o importante é a gente ter esses objetivos importante eu já falei isso aqui a gente dar propósito pra nossa vida mostrar um caminho pra ela independente se vai ser no ano novo se vai ser em outro momento eu acredito em você acredito você que tá me ouvindo aí acredite em você também acredite que você é capaz de mudar de romper com essa rotina um grande beijo então pra todos vocês que o natal de vocês seja ou tenha sido incrível que o ano novo tenha sido incrível a gente continua com o nosso programa aqui um grande beijo no coração de vocês e até a próxima tchau 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 tchau